O Laboratório Central suspendeu hoje o fornecimento de kits para a coleta da Covid-19 por falta do material necessário para a realização do trabalho. Além de suspender temporariamente o fornecimento de kits de coleta para a Covid-19, o Laboratório Central de Saúde do Piauí ainda orienta que, nesse momento, seja priorizado casos urgentes do novo coronavírus. Segundo uma nota enviada pelo LACEN, esse desabastecimento é provocado por uma demora no repasse de materiais por parte do Ministério da Saúde. Segundo o Laboratório Central, o governo do estado do Piauí, através da Secretaria de Estado da Saúde, já está providenciando a aquisição e a compra de material e o transporte dos insumos. E a previsão é que amanhã, sábado, dia 27 de junho, todos os atendimentos sejam normalizados. Segundo a CESAP, o LACEN é responsável pelo diagnóstico laboratorial da Covid-19 no Piauí, recebendo uma grande demanda, não só de hospitais da rede pública, como também da rede privada. E essa suspensão temporária do fornecimento desses kits de coleta pode acarretar também em um atraso no diagnóstico de alguns resultados. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto